Sabe o que é alguém sair da presidência com 11 contêiner de acervo sem ter 11, pô? Sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo o que vocês possam imaginar? Eu fui o que mais ganhei presente. É trono da África. O que eu faço com isso? Vamos lá! É de hora! É de aqui! É de aqui!